Manga! Com gentileza cumprimento essas pessoas que estão corpando esta linda batalha. A maldição crescendo as chãos e a batalha de manga. Não! Não falta isso! Não é manga! Não é manga! E aí minha gente, tudo certo com vocês? Hoje nesse vídeo vamos mostrar pra vocês o grandioso truque de circo. O Manga! A Mulher Bolíva. O que os senhores podem constatar assistindo a transformação desta linda mulher, a deslumbrante Sumara, em um desses nossos ancestrais? Tudo armação! No Rio de Janeiro isso é proibido. Juan Douglas deve ser igual aquele filme, Metamorfoses da Alma, que o Dr. Steve vira monstro. Hum, pra essa Paraíba virar macaco falta tão pouco que a entrada devia ser franca aí. Nesse momento começa a mais extraordinária transformação de um ser em outro. Tomem cuidado, que o espetáculo que eu apresento pode abalar o seu sistema nervoso. Acalma-se, Sumara. Calma, Sumara. Atenção bilheteria, estamos tendo um problema. Acalma, Sumara. Resulta. Cuidado. Acalma, Sumara. Bilheteria, estamos com a Sumara. Como é que faz a transformação? Eu vou lhe mostrar. A gente monta essa caixa preta em forma de L com esse vidro aqui no meio. Agora a senhora fica bem paradinha aí do seu lado, que eu vou pro meio aqui, vestido de macaco. Se eu apago a luz da senhora e deixo só a minha aqui acesa, o povo só vê o macaco refletido ali no vidro. Agora, quando é o contrário, só se vê a senhora. Conforme eu vou apagando a luz do seu lado e aumentando aqui o meu, a minha imagem vai refletindo por cima da sua, que agora já vai sumindo assim, bem devagarzinha. É como se a senhora se transformasse em gorila. Aqui na minha cidade tem uma festa bem popular que se chama Festa da Pitomba, e as pessoas vão para essa festa e lá tem a grandiosa monga. Foi lá onde eu encontrei pela primeira vez esse grandioso sucesso e fiquei todo arrepiado com a grandiosidade. Eu, particularmente, nunca fui à Festa da Pitomba ver a monga. Moro aqui há anos e nunca fui, mas a próxima vez que ela vier, eu vou ver. Me conta aí nos comentários se aí na cidade de vocês tem a monga, se vocês já foram ver. Conta tudo pra gente. E o vídeo foi esse, se você achou bacana, coloca aqui embaixo. Se vocês querem desvendar alguns outros mistérios da hora, mistérios de parques e diversões, coloca aí nos comentários e vamos lá. E aí E aí